Olá alunos, nós vamos agora verificar o edital de informática em relação ao concurso do INSS. Quando a gente fala sobre informática, é muito importante a gente observar quais são as versões dos programas que são pedidos aí para a prova do concurso do INSS. Muita gente tem dúvida, o que estudar, qual é o programa, qual é a versão do programa que eu tenho que estudar. Então vamos devagarinho desvendando todo o edital do INSS em relação aí à informática, certo? Vamos começar assim, o primeiro tópico diz conceitos de internet e intranet. O que que entra aqui em conceitos de internet e intranet? O próprio conceito, claro, do termo internet, que é a rede mundial de computadores, baseada num conjunto de protocolos de comunicação chamado TCP e IP. Além disso, aqui nos conceitos de internet, ainda caem questões sobre o significado de outros protocolos, como por exemplo, o protocolo usado para acessar as páginas da web, que por padrão é o HTTP, ou ainda o protocolo usado para acessar as páginas da web com conteúdo criptografado, que é o HTTPS. Isso tudo está enquadrado aqui dentro dos conceitos de internet e intranet. Outro conceito importante, claro, da própria intranet. Qual é o conceito de intranet? Intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização, mas que se utiliza dos mesmos protocolos da internet, que se utiliza dos mesmos protocolos e tecnologias da internet, mas o acesso é restrito a uma organização. Portanto, a internet é conhecida como uma rede pública e uma intranet é conhecida como uma rede privada, porque ela tem o acesso restrito da organização. O único detalhe é que ela vai utilizar os mesmos protocolos da internet e a mesma tecnologia que é empregada na internet. Isso é a base dos conceitos. Além disso, nesses conceitos de internet e intranet, também podem entrar questões sobre equipamentos, como por exemplo a função do modem, que é um conversor de sinal, ele modula ou demodula o sinal e permite acesso do teu computador com o servidor do provedor de acesso que tu utiliza. O modem é o equipamento que permite que o usuário consiga de fato acessar a internet usando um meio de comunicação de dados, como por exemplo acessar a internet via rede telefônica através de uma conexão ADSL. Eu vou precisar de um modem ADSL para realizar essa conexão. Isso tudo também. Então, a parte dos equipamentos, dos dispositivos de rede, também entram aqui nos conceitos de internet e intranet. Outra dica aqui é a questão do endereçamento usado tanto na internet quanto na intranet. O IP é o endereço IP, é o endereço que identifica os computadores conectados na internet. Atualmente nós usamos dois padrões de endereçamento IP, o IPv4, IP versão 4, e o IPv6, o IP versão 6, que aos poucos vai substituindo o antigo IPv4, quer dizer, o IPv6 passa a ser o padrão novo de endereçamento IP, que aos poucos vai substituindo o IPv4. Mas esse processo ainda está em fase de consolidação. Então, por enquanto, usamos tanto o IPv4 como o IPv6, que é o IP versão 6, isso também é elemento dos conceitos de internet e intranet. Percebe que, então, nesse ponto, tem muita coisa importante para estudar. Aí foi a dica de alguns elementos relevantes. Vamos continuar o nosso edital. O próximo tópico do edital de informática para o concurso do INSS indica conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Aqui são os famosos conceitos básicos. O CESP é uma banca que gosta de fazer questões que exigem do usuário a diferença entre kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Às vezes ele dá um valor lá em gigabytes e dá uma capacidade de armazenamento em megabytes. E eu preciso converter quilo, mega, giga e tera para ter uma resposta mais adequada para aquela questão. Isso tudo está em conceitos básicos. Também a diferença entre bit e byte, entre hardware e software, entre periférico de entrada, periférico de saída, o que é a CPU, a unidade central de processamento. Tudo isso se enquadra em conceitos básicos de microinformática nesse tópico do edital. Também muito importante estudar é a base da informática. Eu tenho que saber o que é um periférico de entrada, que é aquele que envia informações para a CPU processar. Eu tenho que saber o que é um periférico de saída, aquele que recebe informações que já foram processadas. Eu tenho que saber o significado de um kilobyte. Um kilobyte equivale a 1.024 bytes. Ou alguém diria aproximadamente 1.000 bytes, perfeito? Um kilobyte equivale a 1.024 bytes, aproximadamente 1.000 bytes. Eu tenho que saber que mega é aproximadamente milhões, giga aproximadamente bilhões, tera aproximadamente trilhões. Tem que saber que um conjunto de 8 bits formam 1 byte. Bit é a menor unidade de informação que o computador utiliza. Tudo isso está enquadrado aqui em conceitos básicos. A gente também tem que estudar muito isso. A outra parte que cabe aqui ao edital, o outro tópico do edital de informática do concurso do INSS, diz conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de texto, observa, planilha e apresentações. Só que um detalhe, ele bota edição de texto... Opa, só um minutinho aqui. Só um minutinho de novo aqui. Ele bota edição de texto, ele bota planilha e ele coloca apresentações, mas utilizando-se da suite de escritórios LibreOffice. Isso quer dizer que ele quer que tu estude qual é o editor de texto do LibreOffice. LibreOffice. O editor de textos do LibreOffice é o LibreOffice Writer. Vamos olhar isso aqui um pouquinho passando. Eu trouxe aqui um slidezinho para ti, quer ver? Vamos fazer só a passagem aqui, e aí a gente já pode descobrir. Está aqui, esse é o pacote LibreOffice com os seus vários programas. No teu edital do INSS, ele pediu só três programas do pacote LibreOffice. Ele pediu o LibreOffice Writer. Vamos passar aqui para te orientar. LibreOffice Writer, que é o editor de textos do pacote LibreOffice. Ele pediu também o LibreOffice, passando aqui mais um slidezinho, só para a gente orientar. O LibreOffice, além do LibreOffice Writer, o LibreOffice Calc. O LibreOffice Calc é a planilha de cálculos do pacote LibreOffice. É como se fosse um Excel. E também pediu apresentações. E esse é o LibreOffice Impress, que é o editor de apresentações do pacote LibreOffice. Então, em relação ao LibreOffice, embora ele tenha mais programas, ele pediu só três. Edição de textos, o LibreOffice Writer. Ele pediu planilhas de cálculo, o LibreOffice Calc. E edição de apresentações, o LibreOffice Impress, que é como se fosse um PowerPoint. Os outros programas do pacote LibreOffice não foram pedidos. Então, não é o Word que vai cair na tua prova. É o LibreOffice Writer como editor de textos. Não é o Excel que vai cair na tua prova. É o LibreOffice Calc como planilha. Não é o PowerPoint que vai cair na tua prova. É o LibreOffice Impress, que é o editor de apresentação. E esse programa legal, que é essa suite de escritório, essa suite office de programas, ela é gratuita. Tu pode entrar no site do LibreOffice e baixar esses programas. Então, tu pode baixar o LibreOffice Writer, o LibreOffice Calc, o LibreOffice Impress, gratuitamente instalar no teu computador. Isso que é legal. Então, tem que estudar esses três programas, tem que instalar no computador para usar um pouco também e se familiarizar mais. E, claro, observar as dicas que a gente vai dando sobre esses programas, certo? Então, já sabe quais são os programas escritório, os programas office que tem que estudar. Sempre lembra, não é Word, não é Excel, não é PowerPoint. É o LibreOffice Writer, LibreOffice Calc e LibreOffice Impress, certo? Vamos continuar aqui. Outro tópico do edital do INSS diz conceitos e modos de utilização. de sistemas operacionais Windows 7 e 10. Aí está a surpresa. Por que surpresa, professor? Porque tem duas versões do Windows para estudar. Nós vamos ter que estudar o Windows 7, versão tradicional, nas provas de concurso. A gente encontra muitas questões. E o Windows 10. Pouco, pouco usual nas provas de concurso, porque é muito novo. E quando um programa é muito novo, a gente tem uma quantidade pequena de questões para estudar. Então, a dica aqui é estudar muito com base no Windows 7 e depois verificar o que tem de diferente no Windows 10 em relação ao estudo que tu fez no Windows 7. Deixa eu só mostrar um pouquinho isso na prática. Então, na tua prova nós temos que estudar o Windows 7. O Windows 7, isso é importante lembrar. Está aqui ele. Essa é uma imagem da área de trabalho do Windows 7, onde eu tenho aqui o menu iniciar do Windows 7, as janelas no Windows 7. Eu tenho a lixeira. Tenho aqui os gadgets, que são mini programas. Então, eu tenho que estudar como funciona o Windows 7 e depois de fazer isso, estudar bem como funciona o Windows 7, eu tenho que comparar com os recursos novos, diferentes, o que ficou diferente em relação ao Windows 7 se comparado ao Windows 10. Observe, ele não pediu o Windows 8. Então, ele pulou. É o Windows 7 e o Windows 10. Então, eu tenho que observar o que tem de diferente nesta versão chamada Windows 10 em relação ao estudo que eu fiz do Windows 7. E ainda mais, quando tu encontrar questões do Windows 7, também é importante tu pegar aquela questão e verificar se aquela resposta seria a mesma no Windows 10 ou se ela não teria uma diferença no Windows 10. Então, tem que estudar de forma comparativa, já que ele pediu duas versões do Windows, o Windows 7 e o Windows 10. Está aqui o Windows 10, que também tem o seu menu iniciar, também tem sua área de trabalho. Isso tem que ser estudado de forma efetiva também, certo? Então, sistemas operacionais, já sabe, é o Windows 7 e o Windows 10, duas versões do Windows para estudar, não esquece, estuda de forma comparativa. Depois, o próximo tópico diz noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação e correio eletrônico. Então, aqui tu vai ter que estudar os navegadores, como por exemplo, o Microsoft Internet Explorer, que é o navegador que vem junto com o Windows 7, mas também o navegador Edge, que é um navegador que vem junto com o Windows 10. Então, tu tem que estudar tanto o Internet Explorer, como também o Edge, que é um navegador que vem junto com o Windows 10, que é diferente do Internet Explorer, tem novos recursos, inovadores, porque ele pede aplicativos de navegação. Além desses dois, Internet Explorer e o Microsoft Edge, tu tem que estudar também o Google Chrome e o Mozilla Firefox. Isso porque o CESP gosta de fazer questão desses navegadores, Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. Como ele pediu o Windows 10 no edital, entra também aí o estudo do Microsoft Edge, que é o novo navegador, até eu pessoalmente acredito que pode ter uma questão sobre esse novo navegador que vem junto com o Windows 10. E em relação ao correio eletrônico, eu sugiro estudar o Outlook e também estudar o Mozilla Thunderbird, que são os dois programas de correio eletrônico que normalmente são pedidos aí nas provas do CESP. Isso porque ele pediu aplicativos de navegação, que são os navegadores, e de correio eletrônico. Então, só resumindo a história, além de estudar o Mozilla Firefox como navegador, além de estudar o Google Chrome como navegador, além de estudar o Internet Explorer como navegador, não esquece, também tem que estudar o navegador do Windows 10, que é o Microsoft Edge. Essa é uma dica em relação aos navegadores. E em correio eletrônico, só passando aqui para ti, a dica é estudar dois elementos de correio eletrônico. O próprio Outlook, eu dou como dica estudar, é da Microsoft, e também o Mozilla Thunderbird. Claro, nós temos que estudar também o significado do termo Webmail, que é acessar as mensagens de e-mail usando páginas da web. Mas é importante que tu estude aqui tanto o Outlook como o Mozilla Thunderbird, porque o edital pediu aplicativos de e-mail. E quando o edital pede aplicativos de e-mail, é bom estudar o Outlook e o Thunderbird. Finalmente, para finalizar aqui o edital, o CESP colocou no edital do INSS, noções básicas de segurança e proteção. Aí botou vírus, worm e derivados. Aí, claro, tu vai ter que estudar quais são os principais tipos de vírus, como o vírus de boot, que ataca durante a inicialização, os vírus de macro, que afetam os arquivos de programas de pacote office, os vírus de programas que infectam os arquivos executáveis. Além disso, precisa saber também o significado de worm, que é um verme, diferente do vírus. O vírus precisa de um hospedeiro e tem a capacidade de se replicar. Os vírus. O worm, ele é um verme, ele tem a capacidade de se replicar. Mas não precisa de um hospedeiro. Ele se ocupa de vulnerabilidades, de falhas nos sistemas, para realizar o seu processo. E derivados são outros programas maliciosos, como Cavalo de Troia, Spyware, que são programas espiões. Aí vão outros programas que nós vamos ter que verificar ao longo do nosso curso. Então, basicamente, é isso em relação ao nosso edital do INSS, certo? Dica importante, então, nós estamos oferecendo aqui na AVEON um curso excelente para esses tópicos do edital. Então, eu tenho ali um curso de informática para o INSS 2016, tanto para analista como para técnico. Observa, o edital de analista e técnico é similar, inclusive o grau, o nível de dificuldade na prova de informática. Tanto para analista quanto para técnico, costuma ser um nível muito parecido em relação à informática. Basta vocês acessarem, então, aprovalogo.com.br, www.aprovalogo.com.br, que você vai acessar o site do AVEON, A Prova Logo, que é o nosso curso. Então, ali você vai encontrar o meu curso de informática, completinho, com as dicas para a prova de informática do INSS. É um curso excelente, porque a gente resolve muitas, a gente passa muitas informações de acordo com o perfil desses tópicos do edital. Recomendo muito entrar no site aprovalogo.com.br e adquirir aí o nosso curso, num preço super camarada, super bom, fácil de adquirir, e um ótimo ambiente de trabalho e estudo que nós temos no nosso site para o nosso curso EAD. Sempre lembrando, o curso é com videoaulas, certo? É um curso completo para você acessar com videoaulas. Excelente aí, ok? Essas foram as dicas, então, do nosso edital para o concurso do INSS, que vai ser realizado agora em maio de 2016, certo? Obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima e bons estudos! E até a próxima e bons estudos!